Você se foi e me deixou completamente apaixonado Nem quis saber se deixaria um coração tão magoado Te implorei para voltar, agora sei, tem outro em meu lugar Eu chorei, mas aprendi que não se deve confiar E amar tanto assim Mas agora aprendi Que não se deve confiar E antes de ser magoado É bom primeiro magoar Não é fácil assim Meu coração se nega a aceitar A magoar um outro alguém Meu coração se nega a aceitar A magoar um outro alguém Eu chorei Mas aprendi que não se deve confiar E amar tanto assim Mas agora aprendi Que não se deve confiar E antes de ser magoado É bom primeiro magoar É bom primeiro magoar Não é fácil assim Meu coração se nega a aceitar A magoar um outro alguém Meu coração se nega a aceitar A magoar um outro alguém Inclusive você Não sei se foi Não sei se foi